No vídeo, o pequeno Gustavo surge em uma bicicleta pedalando cheio de saúde. As fotos são lembranças de um passado diferente dos dias de hoje. O menino, agora com 11 anos, vive em uma cadeira de rodas adaptada, perdeu a fala e os movimentos, mas não perdeu a esperança. Aos seis anos, ele foi diagnosticado com uma neurodegeneração por acúmulo de ferro no sistema nervoso central, uma doença que não tem cura e só avança. Ele começou na escola a perder a escrita fina e eles nos pediam que procurassem uma fono para auxiliar. E aí, assim, nós começamos a nossa procura para descobrir o que era. O diagnóstico foi há quase seis anos. É difícil, né? Para a mãe, você escutar, assim, ainda mais quando é seu único filho. E você sempre sonhou, é muito difícil. A mãe ainda lembra o dia que o filho andou pela última vez. Foi férias. Nós fomos levar ele para passear com a prima no zoológico de Brasília. Ele brincou o dia todinho. Andamos, fomos até a catedral, né? E lá a gente passou o dia. E no outro dia ele já não andou. Gustavo é filho único. A família mora em Goianápolis e vive em função do filho. O sonho deles é uma cirurgia cara, que dê mais qualidade de vida à criança. Como a doença dele é uma doença rara, não tem mais medicação para que a gente possa tentar amenizar a dor dele. Então, essa cirurgia, a implantação de DBS é a nossa última chance. E o quanto antes a gente fizer, mais resultado ela pode ter. O custo chega a 600 mil reais, incluindo o pós-operatório. Para conseguir o objetivo, uma vaquinha virtual foi criada para arrecadar a quantia necessária. Além disso, amigos, o ex-jogador do Atlético Goianiense, Juninho, e até o comércio da cidade, ajudaram com eventos beneficentes. As despesas na casa da família acabam sendo altas. Isso porque o Fábio e a Adriana, os pais do Gustavo, deixaram de trabalhar para viver só em função do filho. Só para vocês terem uma ideia dos custos, como são altos, esse oxigênio aqui, ele tem que ficar ligado 24 horas. Ou seja, ligado na energia. A conta de luz acaba ficando mais cara também. E vocês não trabalham mais, né, Adriana? Porque tem que viver em função do Gustavo, né? Isso, a gente vive em função dele. Algumas coisas dele, a prefeitura nos fornece. Parte da medicação, alimentação, equipo e vasilhame para sonda são fornecidos pela prefeitura, pelo município. Mas o restante nós arcamos com todo o custo. E vocês têm a ajuda da família também, sempre, né? A família, a família e os amigos são quem os ajudam. A gente fez as contas aqui, 53 comprimidos por dia que o Gustavo precisa tomar. Com essa cirurgia, esse aqui, por exemplo, que ele toma cerca de 27 ao dia, reduziria bastante, né? Bastante. Com essa cirurgia, vai retirar esses medicamentos da vida dele. Isso, a cirurgia, porque essa medicação, ela é toda para o controle da distonia, que é o que causa dor. Então, aqui, é para ele ficar relaxado. Além do botox, da toxina botulínica, que é aplicada a cada três meses. Para controlar os espasmos. Para controlar os espasmos. Enquanto a cirurgia não é feita, Gustavo vive deitado na cadeira adaptada, junto à cadela belinha. Ela chegou quando o menino começou a apresentar os primeiros sintomas da doença. Desde então, ela não sai de perto dele. Sempre deitada no colo e fazendo carinho. Aliás, carinho é algo que o Gustavo adora dar e receber. Olha essas imagens. O Gustavo quis me abraçar e fazer carinho no meu cabelo. Tudo acompanhado dos olhares da belinha. Olha o cabelo da tia Lorena. Aí, você gosta de cabelo? Aí, ó. Para que cenas como essa sejam cada vez mais presentes, a família precisa de ajuda. Até agora, eles conseguiram arrecadar 75 mil reais. Mas o valor não cobre os custos médicos que o Gustavo precisa. A mãe tem fé que mais pessoas se solidarizem com a causa. Uma mãe que quer ver o filho com uma qualidade de vida melhor, sem dor e poder, pelo menos, ficar firme para poder tocar a cadeira dele. É o que a gente quer para ele. É o que a gente quer ver. É o que a gente quer ver.